Música Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o 13º salário. Este final de ano a economia cearense recebe uma injeção de 3 bilhões e 3 milhões de reais devido ao pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o GES, 2,8 milhões de cearenses receberão o benefício cuja segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, os trabalhadores urbanos, rurais, avulsos e o doméstico têm direito a receber o 13º salário. Geralmente o benefício é pago em duas parcelas entre os meses de novembro e dezembro. Entretanto, as empresas podem fazer acordos com os funcionários e pagar a primeira durante o ano. Vamos ao fato. A gratificação de Natal, popularmente conhecida como 13º salário, é uma gratificação instituída em alguns países a ser paga ao empregado pela entidade patronal. O seu valor, embora variável, é geralmente aproximado ao de um salário mensal, podendo ser paga em uma ou mais prestações. A primeira parcela corresponde à metade da remuneração devida ao empregado no mês anterior. Deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro. Já a segunda parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro. Para os trabalhadores, a gratificação já se tornou essencial, principalmente nesse período. Esse 13º vem para melhorar as compras, satisfazer o ego e, principalmente, pagar as dívidas, que algumas pessoas fazem durante o ano e esse 13º acho que vem para ressarcir isso aí também. Ajuda muito, né? A gente tem que comprar alguma coisa para o Natal, aí é onde ele ajuda, né? Porque é um dinheirinho a mais que a gente está esperando todos os anos, né? No final de ano, para a gente pagar as dívidas, ajudar a comprar algum presente, alguma coisa para dentro de casa, né? E ajudar o esposo, né? E para falar mais sobre o 13º salário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro e o auditor fiscal, Pedro Jairo Nogueira Filho. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, vamos começar falando, então, desse 13º, né? Como é que surgiu o 13º? Qual o objetivo, a finalidade do pagamento desse 13º salário? O 13º salário surgiu como obrigatoriedade para as empresas na década de 1960, né? Então, ele já tem esse caráter compulsório, obrigatório, né? Que as empresas devem pagar o 13º, há mais ou menos 50 anos, né? Então, no ano passado, o 13º, com caráter obrigatório, completou 50 anos, né? Como legislação. Antes, as empresas forneciam esse valor como uma espécie de benefício para os empregados, né? Um agrado, uma quantia melhor para que eles pudessem fazer frente às despesas de Natal. Então, as empresas concediam dessa forma. Contudo, esse benefício, entre aspas, foi convertido em lei e se tornou uma parcela remuneratória obrigatória para as empresas. É isso mesmo. Era comum, inclusive, ele constar, essa chamada gratificação natalina, exatamente porque tem relação com o Natal, em algumas convenções coletivas, né? Isso. Principalmente da região mais adiantada do país, né? Isso foi sendo trazido e até virar lei para todo o país. Então, pode ser chamado também de uma gratificação natalina. É, o nome técnico mesmo é a gratificação natalina. E o nome de guerra, vamos dizer assim, é o 13º, né? Que é mais popularizado, né? É o 13º salário. Mais popular mesmo é décimo. Décimo. É, menor ainda, né? Mas, assim, esse 13º salário, né? Ele tem o mesmo valor dos salários dos outros meses? É calculado? São contadas também, contabilizadas horas extras? Como é que é o cálculo desse valor? Na verdade, posso? Na vontade. A gente teria que falar de uma palavrinha que, às vezes, a gente esquece que é a remuneração, né? Porque o salário, a gente procura chamar de salário aquilo que é básico. Então, vamos supor, se é um empregado que recebe salário e mais o adicional noturno, a soma disso a gente chamaria de remuneração. Então, a lei fala que essa gratificação é igual à remuneração do empregado em dezembro. Então, obviamente, se ele vem recebendo adicionais com habitualidade, com certa frequência, haverá um respingo disso, vamos dizer assim, no pagamento do décimo terceiro. Mas vamos supor que só no mês do ano ele recebeu o adicional noturno e passou a trabalhar durante o horário normal. Então, no máximo, você vai colocar um dozeavos de reflexo no décimo terceiro. Por quê? Porque a remuneração dele já não vai contar com aquela parcela adicional. Entram aí nesses cálculos as comissões, os trabalhadores que trabalham e ganham por comissão ou ganham as comissões? Também repercute a remuneração no mês de dezembro, o que foi recebido ao longo do ano, também vai contar, vai ser contabilizado em termos de média, para efeito do cálculo do décimo terceiro salário. Embora a legislação diga que a base de cálculo do décimo terceiro seja a remuneração do mês de dezembro, isso poderia levar a uma interpretação. Não, se ele não ganhou comissão no mês de dezembro, então vai ser só o mês de dezembro. Mas não é justo que ao longo do ano, porque o período aquisitivo do décimo terceiro salário coincide com o ano civil, de janeiro a dezembro. Então, tudo aquilo que foi pago ao longo do ano vai ter uma repercussão lá no cálculo do décimo terceiro, para efeito de remuneração. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o décimo terceiro salário. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos, valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Como a gente falou até no bloco anterior, o 13º salário pode ser pago em duas vezes. Podem ser só realmente nessas parcelas? Pode ser dividido em mais vezes? Como é que fica realmente a questão, as possibilidades desse pagamento? Para aquela pessoa que não trabalha com a fiscalização, na justiça, parece mais vantajoso se houvesse a divisão em mais parcelas. Mas se a gente analisar pelo lado do poder econômico que existe hoje instalado, provavelmente se for diluído em mais parcelas, o benefício vai acabar se extinguindo. Até porque ele cumpre uma função social muito importante exatamente no final do ano. Como o doutor Luiz Flávio falou. Na verdade é assim, a primeira parcela, ela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro. Não é isso? Primeiro de fevereiro até 30 de novembro, primeira parcela. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então, o que a legislação fala é isso. Dar esses prazos para efeito de pagamento. Agora também pode haver a coincidência do pagamento da primeira parcela com as férias. É que aí o empregado tem que pedir isso, a faculdade dele é até janeiro. Se ele não pedir essa coincidência até janeiro, fica a critério do empregador conceder ou não. Ele pode conceder. Conceder uma parcela do 13º na férias. Junto com o pagamento das férias. A primeira parcela coincidente com a época em que o empregado vai receber o valor das férias. E além do valor das férias, ele também recebe a primeira parcela do 13º. Aí o empregado requer isso aí, a empresa, durante o mês de janeiro. Ele tem um prazo de 1º a 31 de janeiro para fazer esse requerimento. E ele fazendo esse requerimento, nesse período de 1º a 31 de janeiro, na ocasião em que ele for tirar as férias, ele diz, olha, eu gostaria de receber a minha primeira parcela juntamente com as férias. Aí a empresa deve pagar também o 13º junto com as férias. A empresa pode se negar a fazer esse tipo de... Não. Não, já... A não ser que ele perca o prazo de janeiro. Aí ele inverte. Aí fica a critério da empresa conceder ou não. Ela tem até 30 de novembro, como o colega falou, para pagar. Mas ela pode conceder antes. Não custa nada. Se o empregado perde, a empresa tem caixa para isso. Agora, uma coisa interessante, que a primeira parcela é metade do salário. Por isso que, às vezes, há uma diferença entre o valor da primeira parcela e da segunda. Então, às vezes, a remuneração, como a gente está colocando aqui, é maior do que o salário. Então, a primeira parcela, às vezes, é menor. E aí, quando ele receber a remuneração, desconto com as médias, aí desconta aquela primeira metade do salário. Então, normalmente, a segunda parcela, para quem recebe valores além do salário, costuma ser mais poupuda, mais robusta, a segunda parcela. Esse aí é um aspecto interessante, mas, às vezes, acaba não acontecendo isso por conta de que, na primeira parcela, não há incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Então, o empregado recebe a primeira parcela livre da tributação. E a tributação, em que momento vai ocorrer sobre o total recebido? No momento do pagamento da segunda parcela. E aí, acontece da segunda parcela ser um pouquinho menor. A contribuição, então, incide em cima do 13º também. Incide. Contribuição de INSS. Porque tem natureza salarial. É salário, né? O 13º, salário. Então, também tem natureza salarial. Vai incidir a contribuição para a Previdência, para a Previdência Social, e até também para a questão de imposto de renda. Quem recebe valores maiores também vai pagar o imposto de renda. E o FGTS era depositado nas duas ocasiões, diferente da contribuição previdenciária. Então, se ele recebe a primeira parcela em maio, junto com o depósito sobre o salário dele, vai ter que entrar o depósito sobre a primeira parcela. Quando for no final do ano, ou até antes, se for o caso, aí entra o salário dele desse mês, ou a remuneração, e mais o complemento do 13º. Então, ele tem dois meses de depósitos maiores, vamos dizer assim. É, o FGTS é um encargo da empresa, né? A empresa, quem recolhe o FGTS sai do bolso da empresa, né? Aí, há o recolhimento, tanto por ocasião do pagamento da primeira parcela, né? Como por ocasião do pagamento da segunda parcela. Diferentemente das contribuições previdenciárias e do imposto de renda, né? Que, no caso, o empregado paga também. E isso aí só ocorre na segunda parcela. Imposto de renda e previdência, né? E o FGTS nas duas. Como é que fica com relação às datas? É a empresa que escolhe, por exemplo, do pagamento da primeira parcela, né? Tem essa margem esses meses? Tem alguma data que tem que ser prevista? A data limite é 30 de novembro. Agora, o que às vezes o empresário não compreende é que quando a lei fala até, é peremptório. Ou seja, não há como esticar, vamos dizer assim. Então, se o dia 30 cai no domingo, a empresa tem que pagar na sexta. Seria no dia 28. Ela não pode pagar no dia 1º de dezembro porque ela descumpre a lei dessa forma. E a segunda parcela, do mesmo jeito, 20 de dezembro é o limite. Se 20 de dezembro cair no final de semana, ele tem que pagar antes. Sendo que, no caso de quem recebe por comissão, nós temos um pequeno problema. Porque a melhor comissão costuma ser depois do dia 20 de dezembro, que seria no Natal. Então, ele vai receber o 13º pela média de comissões dos 11 meses. E aí vai haver um ajuste de contas até dia 10 de janeiro, que provavelmente vai ser favorável ao empregado. E aí ele recebe um complemento do 13º até o dia 10 de janeiro, em cima das vendas que ele fez, posteriores, vamos dizer assim, a 20 de dezembro. Detalhes em relação ao comissionista, o que recebe comissões. É, é algo bem particular de quem recebe pouco. Essa parcela remuneratória é denominada comissão, vendedores, que normalmente ganham comissões pelas vendas. Os bancários também, pode chegar a ganhar. Normalmente, porque tem esses detalhes que a gente falou agora, o trabalhador realmente tem que ficar atento, principalmente a quê? Na hora de receber o 13º, porque ele pode notar realmente a falta de alguma comissão. Então, a quem ele pode recorrer, né? Como a quem ele deve ficar atento nesse cálculo, né? Ele deve ter algum cuidado ao longo do ano, de estar realmente, enfim, anotando e acompanhando de alguma forma. Se ele ganha variável, ele já é uma pessoa que normalmente tem um nível intelectual um pouco melhor, porque até para ele calcular a própria comissão, ele exige um pouco de matemática. Então, é de bom tom que ele vá anotando ou vá guardando seus contra-cheques para, no final do ano, ele fazer ele mesmo a conta e conferir. Agora, se houver dúvida, o primeiro caminho é a empresa. A empresa tem que abrir as portas para o empregado colocar seus problemas. Se isso não for obtido, o sindicato seria o melhor caminho, porque ele representa os interesses da categoria. Se ainda persistir a dúvida, o Ministério do Trabalho tem plantonistas, né? No período da manhã, auditores fiscais que poderiam perfeitamente refazer esse cálculo junto com o trabalhador e orientá-lo. Em último caso, recorre à Justiça do Trabalho, né? A gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o décimo terceiro salário. No caso de demissão, o trabalhador ainda tem esse benefício do décimo terceiro? Tem. Ele tem, dependendo da situação, normalmente ele recebe o décimo terceiro proporcional, né? Se a demissão ocorre, digamos assim, no decorrer do ano, né? Ela ocorre no decorrer do ano. Então ele recebe de forma proporcional. Seja quando ele pede demissão, seja quando ele é demitido sem justa causa, seja quando há rescisão indireta, né? Que é tipo forçado a fazer um pedido de demissão, mas na verdade ele está sendo pressionado de alguma forma, está tendo algum problema na empresa. Em todas essas situações ele tem direito ao décimo terceiro proporcional. A não ser naquela outra hipótese da dispensa com justa causa, né? Se ele deu um motivo para a justa causa, sei lá, praticou um ato de improbidade na empresa, um furto, alguma coisa assim, se foi constatado, aí nesse caso ele perde essa verba proporcional. Aí nós temos o complicador de quando ele já recebeu o adiantamento, né? Porque aí no caso ele deveria devolver esse valor, mas aí tem um limite da rescisão que não pode ser negativo, né? É, vai haver uma compensação, né? Por ocasião da rescisão, se ele já recebeu uma parcela vai ser descontado. Só no caso do trabalhador que foi demitido por justa causa, né? Com justa causa, né? Se ele deu realmente um motivo para ser dispensado, né? Mas se a dispensa foi só porque a empresa está passando por uma dificuldade, por exemplo, isso aí não é justificativa, né? Só se o empregado realmente cometer uma falha, né? Que pode dar em seja dispensa com justa causa. Aí nesse caso ele perde o valor. Uma pergunta muito comum também, Lúcio, é quando o empregado está no contrato de experiência. Porque ele fica achando que por ser experiência não teria direito. Tem direito do mesmo jeito. Férias e décimo terceiro. Só que proporcional aos meses que ele trabalhou. E aí vem aquela questão. Não necessariamente vai ser três dozeavos. Porque depende de quando começar e terminar. Porque o décimo terceiro ele é calculado em cada mês do ano civil. Então vamos imaginar que ele entre no dia 20 de março. Sobre o mês de março ele não terá direito. Por quê? Porque são no mínimo 15 dias para dar direito a um dozeavos. Então como ele entrou no dia 20 de março, o mês de março já não contaria para o décimo terceiro. Mas o mês de abril, dependendo do dia que ele sair, vamos supor que ele saia dia 16 de abril. Então ele terá um dozeavos. Não tem em março, mas tem em abril. Mas se ele entrar dia 20 de março e sair dia 10 de abril, em que pese o percurso ser maior do que 15 dias, ele não vai receber nada de décimo terceiro. Porque no primeiro mês ele não tem mais de 15 dias ou 15 dias. E no segundo também não. Depende do prazo do contrato. Exatamente. E da data. Contrato de 90 dias, da data de ingresso. E o contrato de experiência até 90 dias. Até 90 dias. Então se de repente, dependendo da combinação de meses, se ele entra, trabalha 15 dias em um mês, 30 dias em um outro mês, mais 30 dias em um outro mês, mais 15 dias em um outro mês, digamos assim, se isso for possível dentro do primeiro mês, ele acaba recebendo 4 dozeavos. Exatamente. Acaba recebendo 4 dozeavos de décimo terceiro e não apenas 3 dozeavos. Isso também inclui a questão dos trabalhadores temporários, os menores aprendizes, tem direito a décimo terceiro? Os menores aprendizes sim. Também tem. Só que eles vão receber menos porque o salário deles é menor. Agora a gente poderia até dizer aprendizes agora. Porque antes era menor, agora é de 14 a 24. Por quê? Porque tem a questão da insalubridade, da periculosidade, que não haveria aprendizagem se você não estendesse a idade. Porque um menor não pode trabalhar na atividade perigosa. Então hoje a aprendizagem, ela vai até 24 anos. No caso de deficiente? Também, ela até supera essa barreira. Essa barreira da data, que ele já não é menor. Ele já não é menor. Nesse momento aí, se ele passa dos 18 anos, completa 18 anos, já não é menor. Então fica inadequada a denominação menor aprendiz. Para esse caso. Então o menor aprendiz, ele tem direito ao décimo terceiro salário, porque ele recebe salário. Agora, o estagiário, ele não tem direito. Estagiário, né? Não, o estagiário não tem direito, porque ele não recebe salário. Ele recebe, se for o caso, uma bolsa. Ele recebe uma bolsa. Então ele não tem direito ao décimo terceiro salário. Do mesmo modo, a questão da diarista. Aquela diarista que vai na sua casa e que você paga pela diária. Como é que acontece isso? A diarista vai na sua casa, presta o serviço e ao final do serviço ela é paga. Ela é remunerada pelo serviço que ela executou. Então isso aí, em princípio, não gera o vínculo empregatício. Isso que ela está recebendo é um valor de um contrato de empreitada. Foi realizado o serviço, está aqui o pagamento pelo serviço. Então, normalmente, o que você faz? Nesses casos de diaristas, o valor da diária, ele já é estipulado um pouco maior do que a remuneração de um dia de salário, em relação ao salário mínimo, digamos, justamente para cobrir essas verbas referentes à décimo terceiro e férias, por exemplo, que não tem direito. É o mesmo caso do estivador do Porto, chamado trabalhador avulso, que ele não tem empregador. No entanto, quando o tomador do trabalho dele vai pagar para o seu sindicato ou algo gestor, ele já embute essas parcelas porque ele tem direito ao décimo terceiro. Porque ele tem direito. O trabalhador avulso tem direito. Está lá na Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O trabalhador avulso também tem direito a décimo terceiro, férias. Tem direito. E o temporário tem porque, na verdade, ele é empregado. É, temporário. Apesar do nome trabalho temporário, ele é empregado, ele tem carteira assinada. É, o que às vezes se chama de trabalho temporário, no sistema de terceirização, até 90 dias, os contratos até 3 meses. Então, se utiliza aquela forma de terceirização de serviço. Tem uma empresa interposta e acontece aquele trabalho, o trabalho temporário. No final do ano, quando chega no final do ano. Para substituição de pessoal regular e permanente da empresa, o acréscimo extraordinário de serviço. Então, se contrata, por exemplo, uma loja que vai vender muito no período de Natal. Então, ela contrata esse pessoal chamado temporário. O contrato dele naquela empresa é temporário. Mas na empresa que ele, por intermédio da qual ele é contratado, esse contrato já é mais prolongado. Ele tem direito ao décimo terceiro. E, por fim, a questão do afastamento. O INSS, por exemplo, na licença de maternidade, ele já paga essa parcela a mais de décimo terceiro. Então, o empresário, o empregador, se ela passa, por exemplo, 120 dias, equivale mais ou menos a 4 dozeavos. Isso. Aí, o empresário só teria que pagar os outros oito. Porque a Previdência já pagou. Vai ficar com a parte de 4 dozeavos do décimo terceiro vai ser pago pela Previdência e 8 dozeavos pela empresa, digamos assim. E outros afastamentos também, como citados aqui. Com seguido a doença. É. Obrigada pelas informações, pela participação dos senhores. A gente que agradece. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o décimo terceiro salário. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso telefone é 85-338-894-26. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri